Bom pessoal, aqui quem está falando é Laurence, então queria conversar um pouco com vocês, com Léo, com Andréia, Nepô, sobre essa proposta de primeiro a gente postar um áudio sobre a gente, o que nós pensamos, né? Eu penso que Nepô já me conhece mais tempo, mas eu não sei quanto que Léo me conhece, mas eu não tive muito contato com Andréia mesmo. Então queria colocar algumas coisas, primeiro sobre minha pessoa. Eu tenho meu bio, meu CV que eu enviei para Nepô, que provavelmente ele vai divulgar com vocês, mas resumidamente, até pelo meu sotaque, vocês vão perceber que sou chinês, nasci lá na China, vim para o Brasil com 10 anos e aqui eu fiz toda a minha educação. De certa forma isso me ajudou também, porque eu me considero uma pessoa multicultural, porque aqui eu refiz meu primário, ginásio, científico, eu fiz engenharia no ITA, depois fui trabalhar durante muitos anos, 24 anos na IBM, começando como trainee e depois virei executivo e saí num daqueles PDVs bem vantajoso monetariamente e montei minha empresa, virei empresário e depois de algum tempo resolvi fazer outras coisas, virei consultor do PNUD, do Programa de Nações Unidas para Desenvolvimento, na Secretaria da Fazenda e fica um bom tempo no setor público também, desenvolvendo projetos. Depois fui acabar em academia, fiz meu mestrado, doutorado na área de comunicação e semiótica, depois fiz o pós-doutorado na USP, na ECA, em publicidade, eu estudo no segundo pós-doutorado na área de inteligência artificial, continuei trabalhando ainda assim, mas não tecnicamente no Instituto de Engenharia, continuo com alguns programas lá, depois eu conto, fiz também uma formação em psicanálise, para conhecer, para cumprimentar o conhecimento semiótico, que foi muito importante e está me ajudando em outras áreas. Sou professor da PUC, nos programas basicamente em graduação e alguns por programas de pós-graduação, mais lato-senso. Andei dando aula na GV e na USP também, mas atualmente estou mais concentrado na graduação, onde tenho maior carga. Bem, essa é a parte mais do passado, claro, mudei de profissão umas oito vezes, mas vamos lá. Então, o que aconteceu? Eu conheci Nepô pelos lives dele, nas eleições, e eu gostei muito da forma como ele colocava as coisas, eu achei que naquela época não o conhecia como conheço agora, mas agiu muito coerente, de maneira como ele pensava, expunha as suas ideias. Eu sou aquele que quando eu descubro uma pessoa que acho boa, conhecendo, eu vou atrás. E quando ele propôs fazer o curso, eu fiz. Aliás, eu fiz dentro do, tentei fazer pelo menos no prazo mínimo e de todos os cursos. E eu creio que fiz todos que ele me propôs, todos os programas que ele me propôs eu fiz. Seja do, aquele básico, intermediário, avançado, sobre política, sobre como fazer curso de, usando zap, módulo de educação. Eu acho que eu fiz todos. Bom, Nepô depois me confirma, mas eu penso que eu fiz todos. E isso foi muito bom. Eu fiz coaching também, porque eu queria conhecer o Nepô e como ele pensa. E, para mim, eu fiquei muito satisfeito, porque eu vi a coerência em todas as, vamos dizer, as ofertas de treinamento que ele dá, em termos de raciocínio. Para mim, isso é muito importante. E, começando dessa forma, eu tentei entender todo esse arcabouço do bimodalidade. Bom, eu creio que eu vou tentar, assim, resumir, assim, o que eu entendi. E, como eu penso que isso pode ser importante para a minha vida, para as áreas onde eu atuo. Eu tenho algumas outras áreas que eu atuo, que eu não relatei antes. Mas, de qualquer jeito, eu posso dizer assim, na minha montagem da escola do pensamento bimodal, eu começaria com aquela aula que ele deu sobre edifício do pensamento. Eu creio que o edifício do pensamento, ele é a grande estrutura de todo, vamos dizer, início e resto derivado de lá. Ou seja, começando com filosofia, teoria, metodologia, problema, operação. Então, essa hierarquia que foi proposta faz sentido, porque, a partir dessa estrutura, ele apresenta os filósofos. Ou seja, o que vai pautar a escola bimodal é a sua filosofia, antes de mais nada. Com a escola canadense, Marshall McLuhan, Meia Mensagem, e que essa placa-mãe, que é a mídia, é que pauta a sociedade. Então, a partir dali, foi desenvolvido todo esse raciocínio. E, para mim, isso é muito importante, você ter essa base filosófica sólida, concorda ou não, mas é sólida. E, a partir dali, você começa a desenvolver todo o resto do raciocínio. E, claro, a partir desse raciocínio, também a gente compreende a política, do ponto de vista coletivo ou individual, do tipo centralização contra descentralização. Ou seja, o arcabouço filosófico consegue gerar teorias bem consistentes. E, a partir dali, então, bem, eu diria, as duas grandes pegadas. Primeiro, que é a revolução midiática civilizacional, que é, que revê vários conceitos, e que é baseado nos fenômenos recorrentes e que determina uma lógica bastante científica de o que está ocorrendo e também na complexidade demográfica progressiva. Essas duas, eu diria, teoria, no caso, ela começa a pautar o resto, vamos dizer, da escola. E entendo isso ser algo de suma importância, porque o discurso, a partir dali, então, a gente vê que precisa de uma linguagem, por causa da complexidade demográfica progressiva, eu preciso mudar de linguagem. Aquela ideia de ter um líder alfa passando para uma linguagem de rastros, ele consegue dar, vamos dizer, um suporte muito, muito bom em termos de aplicação metodológica daqui para diante. Penso que a mudança da mídia também muda o tipo de relacionamento que dá suporte tecnológico. Aí, essa definição de tecnoespécime fica muito mais clara, que todos nós o somos. E começamos a pensar muito mais sobre curadoria do que gestão. E isso sustenta esse pensamento. Então, eu percebo que, quase todos os cursos que o Nepo propôs, ele é bem consistente com esse tipo de raciocínio, seja para a educação, seja para a política, seja para outras áreas, é sempre aplicável para a empresa. Portanto, é consistente. Me sinto bastante confortável em pensar que esse é um package, que é bastante, como diríamos, aplicável em vários casos mesmo. E começa a generalizar, e você pode pesar sistemicamente com isso. Bom, como isso nós podemos aplicar no futuro, do meu ponto de vista, para mim? Por exemplo, eu estudo bastante aberto. Eu atuo em muitas áreas. Trabalho também como mentor de startup. Eu mesmo estou fazendo uma aplicação na área de saúde para a terceira idade. E continuo dando aula, continuo ajudando a universidade, reformulando seus cursos. Eles não aceitam de jeito nenhum um novo raciocínio. Eu desisti. Eu vou fazendo aquilo que posso. Levo isso dentro para o Instituto de Engenharia, onde eu atuo também. Nessas últimas eleições, nós tentamos produzir um plano de governo para fornecer para algum dos candidatos. Nenhum deles recebeu, seja Moedo, seja Alckmin, todo esse pessoal, e nenhum deles se sentiram motivados em adotar uma delas. Mas a gente continua lutando aí. Participou de dois think tanks exatamente dentro do Instituto de Engenharia. E eu creio que essa é uma boa oportunidade de interagir com vocês e aprender. Eu acho que a gente continua aprendendo. Então, é um prazer poder estar aqui nesse grupo. E, quando possível, a gente gostaria de realmente ter um chat, uma conversa, sei lá, um conference call, e que a gente possa bater papo mesmo, ouvir as dúvidas ou então conhecernos melhor. Tá bom? Acho que fali muito. Mas, de qualquer forma, é isso aí. Um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.